Oito minutinhos e olha, o preço da carne bovina continua alto nos mercados e até a carne de porco subiu. E aí para diminuir o peso no bolso na hora das compras, resta ao consumidor pesquisar. O quilo da carne de boi de primeira varia entre R$ 38 e R$ 50, a de segunda entre R$ 18 e R$ 25. O preço continua alto e a justificativa está no crescimento da demanda do mercado externo. Com as exportações em alta, a oferta do produto no país está prejudicada. Devido à exportação, agora no final do ano teve um aumento na carne bovina. Mas graças a Deus, para nós comerciantes do ramo de carne, agora no meio de janeiro ela conseguiu dar uma estabilizada, principalmente na carne de segunda, que a gente também já abaixou esse preço na tabela, acredito, em todos os lugares. E torcer ainda mais para baixar, para que os consumidores voltem a consumir ainda mais a carne bovina. Porque muita gente passou a consumir um frango, que era mais em conta, mas na verdade tudo subiu. A margem de lucro dos comerciantes varejistas continua sendo a mesma. Mas não tem outro jeito. O aumento nos fornecedores é repassado ao consumidor final. E os clientes sentem no bolso. O preço da carne está um absurdo. Aqui nesse açougue a gente consegue uma coisinha melhor. Mas nos outros lugares, em supermercado, então, está um absurdo. É coisa assim de ter dobrado em coisa de poucos meses. Se a carne de boi está mais cara, o caminho é buscar outras opções. As peças suínas têm sido muito procuradas. Carne de porco tem um preço mais acessível. A gente está buscando, minha mulher está aí, vai comprar uma carnezinha por cela de porco também, para alternar com a carne bovina. A gente tem conseguido um preço melhor. Eu busco alternativas, como por exemplo, frango, peixe, carne de porco, verduras, legumes. Mas de vez em quando um bifezinho faz falta. Mas até mesmo a carne de porco registrou uma subida nos preços. Neste período de final e início de ano, ela está pelo menos 10% mais cara. Também, principalmente agora na época do Natal, que usa muito pernil, enceia, ano novo. O pessoal já aproveita devido à situação do mês e aumenta ainda mais do que era o preço de acordo. Está bem puxado para o consumidor, principalmente nesse mês de janeiro, um mês de muitos compromissos financeiros. E o jeito, como a consumidora falou, é justamente variar o cardápio, né? Apelar para o frango, para a carne de boi e outros derivados. E vamos ouvir.